O Volkswagen Ape já se prepara para fazer a estreia no mercado nacional e está acumulando prêmios. Como se não bastasse o índice A no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, o carrinho também é o automóvel mais barato de se reparar do Brasil. Quem diz é o Centro de Experimentação e Segurança Viária, o SESV. O Ape desbancou o Citroën C3, que liderava a pesquisa há alguns meses. O novo alemão levou nota 11 e o francesinho ficou com 14. Como aqui a nota mais baixa é a melhor.